Vamos pegar uma aspas bem polêmica que ele falou assim, eu quase comprei um Porsche, mas não quis, assim, bem arrogante. É, eu odeio, eu. Eu odeio o Porsche. Eu odeio quem tem Porsche. Já perdi tudo, acho que tem que ser, já perdi todo o meu dinheiro. Essa é a aspas da Thumb, já perdi toda a minha grana. Entendi, funciona, né cara? Você já caiu em muito, tipo, você já foi alvo de baits, assim, a galera de fake news, qualquer coisa assim, que usaram o seu nome pra alguma coisa falsa. Ah, pra coisa pra caramba, cara. Não, não, falsa não, falsa não. Não. Não, já falsa sim. Pô, ele é uma mentira, isso e aquilo. Não, sim, sim, sim. Quem mexe com grana eu sei que tem muita coisa envolvida. Ah, não dá pra ver. Cara, uma vez, foi mais forte isso daí, mas esse vídeo já não tá mais no ar no YouTube, assim. Saiu fora. Saiu fora do YouTube. Foi uma polêmica, uma treta. Não, foi bem uma treta. Só porque envolve advogados. É uma mentira. Envolve advogados, é. Entendi. Quer falar nas entrelinhas ou quer mudar de assunto? Cara, eu sou super de boa pra isso. Mas assim, mas um engraçado que não pode falar foi do Flow, né? Porque o Flow é o expert em fazer isso também, né? Aí tinha uma Thumb, assim, tipo, como que era? Quebrado aos 18 milhões de reais aos não sei quanto, assim. Eu nem lembro de ter falado isso, assim, sabe? Eu devo ter pensado isso, os caras botaram uma Thumb que eu pensei, assim, sabe? Bizarro. E assim, você vê milhão, dois milhões. Primo que... Não. Ah, isso foi foda. Primo quebrado. Caralho. Primo quebrado é foda, né? E aí tem lá, milhão também. O nego adora ver alguém que tem grana parecer que é mentira. Tipo, o cara quebrou, assim. Alguém que é família vê que fez merda. As pessoas gostam de ver pessoas novas também que ganharam muita grana. Tipo, como? Ele é 18 anos? Vamos lá. Vamos acompanhar a história dele. Milionário de 18 anos. Quando que você ficou milionário? Você falou, puta, agora eu tô milionário. Eu tive, assim, eu fiquei conhecido por causa da internet. Mas eu entrei na internet depois de ter vendido um negócio. Foi meio que durante a venda de um negócio, né? O que me deu o meu primeiro grande dinheiro foi vender esse negócio, né? Que foi aí dos meus 26 pros 27 anos. Com a minha idade, a sua vida virou. Eu tô com 26, né? E você vê, em menos de 10 anos, ele conseguiu se reerguer, né? Porque você foi com 18, você passou por essa crise e logo na sequência... Eu demorei, assim, quando eu me coloquei na direção, foi quando eu entrei no mercado financeiro, empreendendo, eu demorei 7 anos pra atingir esse resultado. Por isso que eu acredito que se você tem a direção, se você tem um pouquinho mais de conhecimento e tal, fazer alguém pra te ajudar, você chega em menos de 7 anos. Então, pra mim, foi em 7 sem saber, né? Então, se eu soubesse hoje, teria sido muito mais rápido. Já me perguntaram algumas vezes, pô, você acha que você começasse de novo, você conseguiria? Eu falo, cara, conseguiria muito mais rápido. Eu fiz até um vídeo e o ponto é que, assim, no vídeo eu pus, em 6 meses eu viraria milionário. E aí eu mostrei como eu faria isso no vídeo. E a galera, como muitos não estão preparados pra entender isso, porque eles não viveram o que eu vi, não sabem o que eu sei, eles ficam malucos, acham que é impossível, né? Mas, de fato, eu faria mais rápido. Mas foi, então, dos meus 26 pros 27. Só que aí de lá, aí o negócio escalou muito mais.